O amor chegou, bebê! Obrigado por demonstrar esse amor falso Sumi! Abre o jogo, acabou Não é que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Faça! Obrigado, bebê! Tu-tu-tu-tu-tom! Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração Meu coração logo se machucou Minha paixão Minha paixão Minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Joga no swing do papo Joga no swing do papo Joga no swing do papo Sucesso, meu parceiro! Andai, flemó! Estourou, papá! Difícil! What? Arran! Tchau, tchau.